Olá, graça e paz, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Muitas pessoas têm dificuldade de entender, afinal de contas, o Espírito Santo é uma pessoa ou uma força ativa, uma energia? E quem responde isso é a sociologia. A sociologia diz que para um ser ser considerado uma pessoa, ele precisa ter três características. Primeiro, inteligência, ou seja, capacidade de raciocínio, de fala, de expressar pensamentos. Segunda característica de uma pessoa é sentimento, ou seja, capacidade de sentir emoções. E a terceira característica de uma pessoa é vontade própria, ou seja, a capacidade de tomar decisões, de fazer escolhas. Será que o Espírito Santo tem essas três características? Bom, vamos ver se a minha memória está boa. Em João capítulo 14, versículo 26, Jesus fala assim, Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Ou seja, alguém para ensinar alguma coisa, para fazer lembrar de alguma coisa, precisa ter inteligência, intelecto. Ou seja, o Espírito Santo tem inteligência. Será que o Espírito Santo tem sentimento? Efésios capítulo 4, versículo 30, fala assim, E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual foste selados para o dia da redenção. Tiago 4, versículo 5, Ou não sabeis vós que o Espírito que em vós habita tem ciúmes? Ou seja, o Espírito Santo tem sentimentos. Será que ele tem vontade própria? Primeiro aos Coríntios capítulo 12, versículo 11, fala assim, Mas o mesmo Espírito é o que opera todas estas coisas e que reparte os dons particularmente a cada um como ele quer. Ou seja, o Espírito Santo tem vontade própria, portanto ele é uma pessoa. Eu espero você aqui no próximo vídeo, um forte abraço, graças e paz.